Temos tido uma semana de trabalhos muito boa, mas é como tu dizes, não podem ser só palavras, temos de demonstrar depois dentro de campo e estamos prontos para isso, acho eu. Vamos demonstrar mais uma vez a maturidade que temos vindo a ter ao longo destes 5, 6 jogos. Consistência e evolução são atributos que têm vindo a caracterizar as prestações da equipa belionina de há várias semanas a esta parte. De facto, temos tido muita consistência agora nestes últimos jogos, que é de valorizar. Quem vê de fora, mas quem também está por dentro e eu estou por dentro, tem vindo muita evolução. O jogo frente ao Vitória de Setúbal será no Estádio do Bom Fim, um palco que faz parte da história do futebol português e que tem por isso um significado reconhecido por atletas mais jovens como João Golar. São sempre jogos muito bons em estádios míticos, tem um clube com muita história, tal como o Torriense, tem muitos clubes com muita história, o que é muito bom para nós, o facto de sermos jovens, mas vamos demonstrar a maturidade na mesma nesses campos, que é o que nós queremos. Totalmente recuperado de lesão sofrida em dezembro, que obrigou a estar de fora alguns jogos a recuperar de lesão, João Golar agradeceu o apoio de toda a equipa para superar uma fase que é sempre mais difícil de gerir. Foi pouco tempo, mesmo sempre com a cabeça de um jogador, mas temos de traçar objetivos curtos durante esse período, mas também fiquei tranquilo, porque a equipa esteve sempre lá para mim e assim é muito melhor.